Opa! Fala pessoal, como é que é vocês? Então chega aqui Zazin, ó, um dos caras que você gosta, Zazin, toma pra cacete, esse cara espetacular, eu não sei o nome dele, mas olha só que bacana, olha só isso daqui, velho, do que a gente tá falando aqui? É de braço? Não, é de ombro, porque olha esse ombro, mas aproveitando o ensejo, qual que é a dificuldade que vocês têm hoje de não fazer isso? Olha lá, quer ver? Olha lá, Nossa Senhora, olha isso aqui, toma pouca, olha lá, uma rosca direta com barra W, é barra W, é bráquio radial, o bom é o supinado, vai ficar treinado com uma barra reta por longos períodos de tempo, você vai ver a hipicondilite ferrar o seu ombro, e olha a angulação dessa, é uma ligeira angulação, que não afeta nada, e ajuda a saúde do seu corpo, cotovelo, olha lá que espetacular, academia, que não tem uma barra 10, com uma ligeira angulação, cara, essa casa não quer o seu bem, essa casa não te merece, irmão, fuja dessa casa, mas o que eu quero falar aqui é de ombro, então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, lembrando que hoje é sábado, amanhã, encerram-se as vagas para o meu curso completo de musculação, onde você vai ter todas as variáveis, é uma faculdade de musculação, todas as variáveis do treino, intensidade, volume, intervalo de descanso, postura, tudo, cadência, divisão de treino, como que a gente faz uma divisão de treino, tem lá, a periodização, como que a gente organiza uma periodização, eu dou lá um modelo de periodização anual, para você não esquentar a cabeça durante um ano inteiro, aeróbio, bônus, cara, tudo, é uma faculdade com preço de uma mensalidade, até menos que uma mensalidade, é por isso que acaba amanhã, eu sou trouxa de fazer isso por esse preço, acaba amanhã, então vamos, vamos, a gente fez uma mágica aqui para aparecer, graças ao Zezinho, mensageiro da morte, bava de cemitério, morreu de trembolo, esse cara aqui, ele que edita tudo aqui para mim, pessoal, olha esse ombro, o formato tão procurado pelos homens, bola de canhão, olha só, isso aqui é uma bola de canhão, eu costumo brincar, bola de canhão, mas parece mais um coração de boi, é desse tamanho aqui, o que dá essa forma, um dos grandes responsáveis, óbvio, que você deve estar pensando, elevação lateral, é óbvio, elevação lateral, a parte da frente, pessoal, não se deve encarar muito nisso não, porque um bom praticante masculino de musculação, tem muito supino, tem muito peitoral, então já dá aqui, ajuste aqui na frente, frente, digamos assim, está resolvido, lateral, está resolvido, elevação lateral, só que a elevação lateral não pode ser porca, não pode ser porca, pensa em um exercício delicado, é elevação lateral, às vezes você ferra o formato do seu ombro, ou a saúde do seu ombro, porque quer se meter a besta numa elevação lateral pesada, são raras as pessoas que conseguem fazer uma elevação lateral pesada, então toma cuidado com isso, maluco, no curso completo de musculação tem toda uma biblioteca comentada de exercícios, mas vai ser vagas abertas só até amanhã, um dos grandes responsáveis é posterior de ombro, cara, olha esse posterior de ombro, velho, é um dos grandes responsáveis pela forma bola de canhão, e a gente aqui vai falar de técnicas não para ativar, irmão, não é para ativar, ativar é uma coisa, fisioterapia, a gente está falando em hipertrofiar, eu vou dar dicas para vocês, e quando a gente fala em hipertrofiar, olha aqui, você tem que ter uma bela, uma excelente suplementação te auxiliando, olha a creatina aqui, aumenta a força muscular, e por tabela, a massa muscular, mas tem que ser de qualidade, a gente usa da Growth, que é a maior linha, a maior qualidade de suplementação para te ajudar, é por isso que a gente tem o nosso cupom hardcore de desconto, vai direto no site, velho, para não ter risco de pegar produto falsificado, e usa o cupom hardcore de desconto, a gente fez isso, é para ajudar vocês, vamos lá então, primeira coisa, no trabalho isolado de ombros, óbvio, né, trabalho isolado de ombros, é o trabalho clássico de ombros frontal, se você for isolar ombros em um dia, tem que ter frontal, lateral e posterior, geralmente o posterior vai lá no final e é mal feito, então começa com algum crucifixo, combinado? Se você quer dar prioridade, olha só, velho, puta pariu, né, Zezinho, a gente está até quieto, é difícil ver o Zezinho quieto, Segundo, junto com um trabalho de dorsal, porque você vai tudo em um lugar só, é o puxa, é o dia de puxar dorsal e posterior, aí fica só posterior, aí sim, é lá para o final, eu até agora, eu não sei se vocês conhecem, quem é das antigas conhece, o Mike Matarazzo, é um fisiculturista que toma muito, espetacular, enfim, ele já deixou esse mundo, né, mas eu lembro de uma entrevista dele, né, naquelas antigas revistas de fisiculturismo, que é desse tamanho, velho, né, eu vi uma entrevista dele, ele foi um dos únicos caras, que até agora, eu li, né, um relato de que, ele quase não fazia posterior de ombro, porque ele falava que o trabalho de dorsal, já estimulava o posterior dele pra caramba, e como ele é fisiculturista, ele tem que pensar na proporção, mas, pensa num caso raro, velho, pensa num caso raro, de, ai, não vou fazer posterior de ombro, porque eu já faço dorsal, hipertrofiar não vai rolar, tá, então tem que usar o localizado, o exercício específico pra posterior de ombro, então, essas duas questões é importante, agora, vou falar pra vocês aqui, uma questão que deve tomar cuidado, é utilizada por fisiculturistas, tá, mas tem que tomar cuidado por causa da recuperação, pessoal, recuperação, velho, crescer, é se recuperar, pô, o que acontece? chama técnica do susto, que funciona legal, se você tiver noção de recuperação, para pequenos grupos musculares, não é treinar de novo, vamos lá, ah, eu faço posterior de ombro, junto com dorsal, beleza, esse é o seu treino, então, você, vamos supor, treino B, dorsal e posterior de ombro, tá aqui, treino B, aí você vai repetir esse treino, sei lá, daqui uma semana, no meio, você dá um susto no posterior, pegando algum exercício, fazendo uma série até a falha, dá um susto nele, aí é bacana, tá, mas, cara, não é treinar de novo, é só uma série, até a falha mesmo, um susto nele, para você manter um estímulo nele, funciona bacana para grupos musculares pequenos, para quem tem noção de recuperação, o que mais, é isso aí, né, Zezinho, e amanhã, encerram-se as vagas para o meu curso completo de musculação, o link na descrição e comentário fixado, depois não vai chorar, hein, e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti